Interessante como as coisas só contribuem para a desinformação, não é? Isso aí que vocês estão vendo é como fica a minha internet quando eu faço pesquisas aí relacionadas à Terra Plana, à Matrix, Redpill, Migtal, desigregismos, enfim. Enfim, sempre quando eu estou em busca de assuntos que não são comuns na roda de conversa da grande massa, misteriosamente a minha internet fica desse jeito aí. E aí, quando você coloca qualquer assunto que não agrega valores, ela funciona que é uma maravilha. Então, meus amigos, eu começo já a desconfiar, ou melhor, a ter certeza que essas quedas de internet, de sinal de internet, principalmente quando se busca assuntos relacionados ao despertar, para a saída da Matrix, eu começo a pensar que essas quedas aí de sinal de internet já são propositais, e não mais por um sinal ruim de internet ou coisas do tipo. Porque se fosse assim, em assuntos banais, ela também cairia, que não é o meu caso aqui. Lamentável. Se vocês gostaram do meu vídeo, dá um clique. Se vocês não gostaram, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!